Tá aí o bichão, e pra ele botar uma chineleira, porque, né, sem chineleira é ruim o cara ficar andando com chinelo dentro do caminhão, ainda mais assim, feito begezinho assim, suja tudo, as minhas coisas, nem deu tempo de ajeitar ainda numa leira, porque eu vou botar um pouco numa leira, até arrumar uma baia. Aí eu já tava vendo pra mim um negócio de uma kitnet, pra alugar lá perto da dele, por causa dele, aí ele ia ver hoje lá, pra mim ter um lugar pra ficar no final de semana, pra largar minhas roupas, minhas coisas, e andar com duas malas desse tamanho dentro do caminhão, complicado, o cara tem que tá jogando pra um lado e pro outro pra dormir, cê tá doido. E é os guris, né, meu Deus, cheirinho, de duas e meia da manhã, já acordei seis horas pra ir lá marcar a placa, cara. Vou baixar esse volantinho, jogar no colo, igual era do BM, porque ele já não tem manhã regulado, também, já arrancaram o fone. Jocar no colo, só não sei se não vai ser ruim por causa desse volante grande. Esperar aí chamar no microfone lá. Tá agonizado? Bora em busca do carregamento, né? Que ninguém é bobo. A gente tá doido. E a marginal, como é que tá, né? Nada mudou, né? Marginal sendo marginal. É, os gurises não há o que faça. Vamos ali no Mauá, fazer o carregamento. O agendamento tá só pra 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, acho que é, 5 horas, sei lá. Uma coisa assim. Então, eu vou sair só amanhã, né? Amanhã, meu aí, eu vou sair. Vem que boa, dei. Quero ver se pára no 68 pra baixar esse volante. Vamos aproveitar e baixar o volantezinho, coisarado. Ver se dá pra baixar mais o volante. Porque o M que eu trabalhava lá, o vermelho, é o banco que era mais baixo. Vamos ver se dá pra baixar mais o volante também. Ou o banco. Tudo certo, né? Amanhã já é quarta, quarta. Com certeza, eu vou descarregar só na quinta-feira, né? Quase certo. Eu não sei se eu vou carregar pra São Paulo de novo. Ou Rio, ou BH. Não soubemos. Que medo desse estúdio, desse diaduto agora, de enroscar baú. Você tá doido. Temos que ficar ligado. E agora também, eu não sei se eu vou conseguir ir na festa do GBN, né? Porque não sei se eu vou estar no final de semana em Curitiba. Pra ir. Então, vou ficar sabendo só quinta-feira mesmo. Dependendo pra onde eu for carregar, talvez dê boa. Se eu carregar esse dia ainda esse celular, ele para de gravar sozinho. Vou jogar o celular lá dentro da Marginal, aí tá bem cheio, ó. A Marginal tá escondendo. Aí, eu não sei se eu vou... Não tá em casa no final de semana, né, pra ir. Então, veremos. Veremos quinta-feira pra onde é que eu vou carregar. Se eu carregar uma São Paulo, ainda dá boa, né? Eu venho aqui, descarrego e carrego e volto. Deixar o vídeo aqui que tá calor. E agora nós temos ar-condicionado. Meu Deus, né, mano? Eu tô roco, não sei por que que eu tô roco. Não peguei chuva, não peguei nada. Não peguei friagem, sei lá. O que que deu pra minha voz? Aparecendo uma voz de locutor. Espere para o final de semana para mais programações do 8º GBN Fast Truck. Em Ararambá, nunca verá Cautin Park. Se Deus quiser, vamos estar presentes no evento. Vamos ver. Só Deus sabe. Olha ali o baú de ponta. Agora não é da galera do baú. Agora é baúzeiro. Esse aí tá de ponta, cabeça. Cê tá doido? Dá os guri. Aí. Ó, ó. Trouxezinho aí no baú. Virando pra frente. Me parou tudo. Isso aqui é duas caixas, ó. Até eu me acostumar com essas duas caixas aqui, olha. Vou me bater um pouquinho. Fala, gurizada. Estamos aí agora, ó. Sete horas, entrando pra carregar. Meu Deus. Banco, eu dormi a noite inteirinha, né? Sete horas. Tinha abrido três estônias aqui no mal, ó. Fazer o carregamento. Puirati, Paraná. É show. Ah, Camilão pegou de manhã cedo. Era pra me tá lá dentro já carregando. Tinha atrás seis e meia. Só que daí não... Não pegou. Os caminhões ficou meio parados. Certas baterias morreram, né? De verdade é uma carga maior do chão. Mas não, não adiantou ficar em casa de trocar. Ó, aqui dentro tem que usar a máscara. É bom que esconde a feiura um pouco. Cê tá doido? Esperando aqui pra pesar. Vamos pesar e entrar. Tomara que carregue rápido aí. Eu vou ter que ficar com o caminhão ligado, porque se desligar não vai pegar. Aí eu vou passar lá no 68 pra ver se baixa esse volante. É aqui. Com certeza eu vou te carregar só amanhã. É pra cá, barra. Obrigado, meus amigos. Vamos inverter as baterias de lugar, porque... Fiquei o caminhão ligado uma hora e não pegou. Desliguei e não pegou. Agora eu tenho as baterias aqui pra ver se... Se resolve alguma coisa. Acho difícil. O caminhão ficou muito tempo parado. Ficou um meizão parado, daí... Matou as bateriazinhas. Cê tá doido. Tem que achar alguém pra fazer uma ponte pra mim, pra... Pra fazer pegar o caminhão, senão termina a roça. Se uma tiver boa ainda, ainda pega. Agora se as duas tiver ruim, não pega. Só inverter aqui pra ver se vai dar boa. Tomara que dê, né? Se não, tem que chegar em casa e meter duas baterias novas. Não é o que faça. Fica desfocando a foca lá, o cam. Eu agora quero ver como é que eu vou... Onde é que eu vou manobrar essa barca? Manobrar lá na frente. Tá, meus amigos. Carro carregado, a latinha tá na mão. Só esperar o manifiesto pra... Pra dar ali. É, eu vou manobrar aqui, coisarada. Um levezinho. Dá boa. Aí, virei as baterias ali, daí fizemos pegar o caminhão ali. O cara ali encostou do lado pra fazer a transferência de carga. Aí, fizemos pegar. Aí, não sei se vai dar boa. Não tem que ter virado as baterias. Isso aí, olha. Porque... Tão muito ruim. Nossa senhora. Fiquei uma hora o caminhão ligado e... Desliguei. Só desliguei, fui bater chave e já não pegou. É pura buchada. O cara ficar empenhado com bateria, aí é a pior coisa. Isso, tu é doido. E o cara fica dependendo dos outros. Faltar um diesel, alguma coisa. O cara se vê, o cara vai no posto. O cara pega um Uber, vai no posto, alguma coisa assim. Agora, com bateria é complicado. Aí, vai dar boa. Vamos pra casa. Agora é 10 horas. Não sei se eu... Acho que eu vou direto. Daí eu chego de tardezinha lá, de noitezinha lá no... No pátio e... Já troco a bateria lá e tudo certo. É só o olho, lembra? Eu vou descarregar ele aqui, né? Com certeza amanhã é cedo. E dá filé. É só o esgrove, meus amigos. Vamos dali. Nossa, eu tô desmaiando da fome. Eu pousei aqui, daí não... Não tinha nada pra comer aqui. Meu Deus. Morrendo da fome. Cê tá doido. Mas vamos dali. Deixa eu esgorei. Não tem preguiça. Eu tô desmaiando. Não tem preguiça. Eu tô desmaiando. Não tem preguiça. Roda ro Corporation.